Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Vereadores aprovam o LDO de 2023 na vigésima primeira sessão ordinária do ano. Pipas com cerol geram questionamentos à Prefeitura. Câmara entra em recesso parlamentar nesta semana. E o vereador Arnaldinho participa da entrevista do dia. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos, uma boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde também a vocês que nos acompanham pela internet. E os vereadores de Arasatuba aprovaram, na segunda-feira, dia 27 de junho, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2023, que foi enviado pela Prefeitura. A LDO estabelece as metas e as prioridades da administração municipal para o ano seguinte, traçando as normas para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, com base nas estratégias e diretrizes contidas no PPA, o Plano Plurianual e na Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto não recebeu emendas parlamentares e foi aprovado por 12 votos favoráveis. Apenas o vereador Arlindo Araújo votou contra a propositura e discutiu o assunto. É a partir desse projeto que vai ser feito o orçamento, que é exatamente como o prefeito pretende gastar o dinheiro e em que gastar dinheiro. Esse projeto dá essas diretrizes de forma genérica, colocando assuntos, nada específico. Eu achei interessante, no texto do projeto, alguns tópicos que eu gostaria de comentar, inclusive principalmente com a população, porque os colegas vereadores estão cientes disso, com certeza leram, estão bem por dentro do projeto. Então, no artigo 5º, ele estabelece aqui alguns objetivos estratégicos. Bom, ele já tem seis anos, já, Então, já tem uma história que nós já podemos também fazer uma análise, né, para contextualizar as diretrizes que ele estabeleceu anteriormente e o que ele efetivamente fez. Os vereadores Arlindo Araújo, Maurício Benstar, Gilberto Batata Mantovani, Cristina Muñoz e Regininha participaram da sessão por meio de aplicativo de videoconferência. Já o vereador Lucas Anatta estava ausente devido à realização de uma cirurgia. Ainda na 21ª sessão ordinária do ano, na última segunda-feira, os vereadores Jarasatuba aprovaram oito requerimentos de informações oficiais. Um dos pedidos é de autoria do vereador Nelsinho Bombeiro. Preocupado com a proximidade das férias escolares, o parlamentar pergunta se a Prefeitura pretende realizar alguma operação para coibir a soltura de pipas com linhas cortantes na cidade. Constantemente eu tenho contato com os bombeiros e está aumentando muito o número de acidentes envolvendo linha com o cerol das pipas. Então eu fiz um requerimento para perguntar se está tendo algum programa de conscientização, orientação aos pais, aos alunos na escola, se está tendo alguma fiscalização nessas lojas que vendem essas linhas, porque sempre nós estamos tendo aí vidas sendo ceifadas por motivo dessas linhas com esse cerol. Agora tem uma tal de linha chilena que a criança não precisa mais produzir o seu cerol. A linha já vem pronta e é uma linha muito perigosa, que quando ela pega na mão, ela decepa a mão, decepa a dedo, corta o pescoço. E é uma questão muito grave, que eu acho que deve ser enfatizada, porque agora inicia o período de férias e as crianças estarão aí nas ruas soltando essas pipas aí. Outros três requerimentos de informações aprovados pelo plenário foram apresentados pelo vereador Luiz Boato. Ele quer saber sobre o serviço de limpeza no Hospital da Mulher, o cadastro de pacientes ostomizados atendidos no município e a relação de médicos estatutários que trabalham nas UBSs da cidade. O vereador Alindo Araújo assina dois requerimentos de informações. Um deles cobra explicações sobre o contrato da Prefeitura com a Organização Social de Saúde, Mahatma Gandhi, e o outro questiona a prestação de serviços de manutenção elétrica nas escolas municipais. O vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa também teve requerimento de informações oficiais aprovado na última sessão. Ele pergunta sobre os cálculos para a complementação da aposentadoria dos servidores públicos municipais. Dunga falou sobre o assunto em plenário. Disse que estão ocorrendo erros e prejuízos à categoria. Está havendo, na minha opinião, como advogado, um erro ao aposentar aqueles que trabalharam a vida inteira proporcionalmente. Já tem gente entrando na justiça, que já tem causa ganha na justiça. Quando o funcionário requer a aposentadoria, ela vem picada, ela vem proporcional ao tempo de trabalho. No meu modo de ver, uma grande injustiça é quem dedicou uma vida inteira à vida pública municipal. Vou falar com o prefeito, estou pedindo uma informação para ter noção disso daí, e tenha certeza que a gente, junto ao Executivo Municipal e ao Departamento Jurídico, vai tentar reverter essa situação que vem prejudicando, sobremaneira, os servidores municipais que estão se aposentando. Completa a lista de requerimentos aprovados na vigésima primeira sessão, uma solicitação do vereador Wesley da Dialogue, sobre a interrupção no fornecimento de água sem aviso prévio nos bairros Concórdia 1, 2 e 3. Todos os pedidos foram encaminhados ao prefeito Dilador Borges, que tem 15 dias para respondê-los. O prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias, se o plenário autorizar. Rádio Câmara Online Você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Aracatuba, pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Revitalização de praças públicas e a busca de recursos para a instalação em Aracatuba de um hospital para o tratamento de câncer. Esses foram os temas da entrevista do dia com o vereador Arnaldinho. Quem conversou com ele foi a repórter Suzy Faria. Acompanhe. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Arnaldinho. É sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, meus amigos aqui do estúdio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria sempre estar dialogando com vocês aqui, conversando sobre nossos assuntos. Vereador, na nossa última entrevista, o senhor anunciou a liberação de emendas parlamentares que, por sua sugestão, seriam destinadas à revitalização de três praças da cidade. A reforma de uma delas já saiu do papel. Como estão as obras lá na Praça João Flávio de Moraes, mais conhecida como Praça das Paineiras, lá no cruzamento da Avenida Prestes Maia com a Rua Marcílio Dias, no Planalto? A revitalização dessa praça é um motivo de muita alegria para mim, me deixa bastante motivado. Eu quero aproveitar também e agradecer o meu amigo Léo Potes, que também tem parcela nessa conquista, e dizer que o material já está chegando na praça. A partir de hoje, os trabalhos já estão sendo iniciados. E eu tenho certeza que, no final do ano, aquela praça vai estar totalmente revitalizada. E aí, o pessoal do entorno ali poderá fazer uma iluminação e deixar aquela praça bem bonita mesmo para a passagem do final de ano. O que será feito por lá, vereador? A troca do pavimento, troca de iluminação também? É, a troca do pavimento total vai tirar todas aquelas pedras petit pavé. O novo calçamento já está no local, né? Já colocaram lá. E a iluminação, sim. Colocação de banco, nós vamos cuidar um pouco também da questão da jardinagem. Enfim, são bastante melhorias. Na realidade, a verba destinada para essa praça foi até insuficiente para fazer esse trabalho. Houve aí também uma participação do Executivo, que completou o restante, o que estava faltando. Quais mesmo as outras duas praças que o senhor havia sugerido à administração para a revitalização? A Praça Dom Walter Bini, ali na Canjira, o Taquebi. Mas aqui ela está com um processo um pouquinho mais no início, né? Mas será revitalizada. A Francisco Anjo Custódio, lá do Jardim Alvorada, essa já está bem adiantada. Inclusive, já colocaram a iluminação, ficou bem bonito. Já tem várias pessoas lá, os vizinhos, se manifestando, porque, de fato, eles ficaram felizes, né? E vai continuar, vai colocar um playground para as crianças, a areia, colocar uns bancos. Mas já está bem adiantada a reforma daquela praça lá. Vereador, e as tratativas com o poder público e também com a iniciativa privada para a instalação em Aracatuba de um hospital oncológico? Esse foi outro tema abordado em nossa última entrevista aqui no Rádio Câmara. Na realidade, esse não é apenas um sonho meu, mas é um sonho e uma vontade de todos os aracatubenses. E é extensivo também aos outros 40 municípios que participam dos tratamentos de saúde aqui em Aracatuba, que vêm buscar tratamento aqui conosco, né? A gente sabe que é uma obra muito cara, é muito difícil, mas a gente precisa iniciar. Então, eu tenho visitado aí alguns empresários para colocar ideia, pedir ajuda, sugestões, né? Tenho também falado com o poder público e tenho intenção, se eu conseguir, de agendar uma reunião lá em Barretos para poder ouvir deles, que já tiveram a experiência de construir o hospital deles, para ver também a possibilidade deles também abrirem uma unidade aqui. Então, eu não vou desistir, eu vou continuar, não sei quanto tempo demora, mas é necessário e um dia nós haveremos de ter o nosso hospital aqui, o nosso cantinho. A luta continua. A luta continua. E o recesso parlamentar do mês de julho se aproxima. Mas vale ressaltar, né, vereadora, quem nos acompanha, que recesso aqui na Câmara Municipal de Aracatuba não é férias, né? Exatamente. Inclusive, com relação a não ter as sessões durante o mês de julho, é um mês que eu tenho certeza que eu vou conseguir produzir um pouco mais, que eu ganho praticamente um meio período ou um dia inteiro para fazer minhas visitas, para receber os munícipes, né? Para elaborar planos de trabalhos, né? Porque nas segundas-feiras a gente tem muito, normalmente, a gente precisa ler os projetos, requerimentos e não dá para fazer outras coisas. Mas a luta continua, né? O gabinete continua com as portas abertas para todas as tratativas que necessário for. Está certo. O programa Rádio Câmara Online entrevistou hoje o vereador Arnaldinho. Mais uma vez, muito obrigada, vereador, e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço sempre a oportunidade de vocês abrirem aqui as portas para a gente falar um pouco do nosso trabalho e que vocês tenham uma abençoada semana e um abraço a todos que estão nos ouvindo também. Rádio Câmara Online O recesso parlamentar na Câmara Municipal de Arasatuba começa na próxima sexta-feira, dia 1º de julho. Até o final do mês, não haverá sessões ordinárias e o horário de atendimento ao público será das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. O período de recesso parlamentar é definido pelo regimento interno da Câmara entre os dias 16 e 31 de dezembro e nos meses de janeiro e julho. Nesse período, a Prefeitura ou a Câmara podem requerer a convocação de sessões extraordinárias para apreciação de matérias urgentes. E a próxima sessão ordinária, 22ª do ano, está marcada para o dia 1º de agosto. Rádio Câmara Online Ponto final nesta edição do programa Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos De Marques, Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Arasatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde. E o programa Rádio Câmara Online faz uma pausa durante o recesso e volta a ser apresentado no mês de agosto. Uma boa tarde a todos e até lá!